Agradeço antes de mais a todas as pessoas que estão cá hoje para nos ouvirem. Agradeço só à Bárbara da Tinta da China, que eu ainda assim com umas fotografias um bocado mal amanhadas lhe mostrei e me disse, ok, quando é que é para publicar? E agradeço obviamente ao Abel, ao António, que estão cá hoje. António que diz não ser um especialista destas coisas, mas que se eu o tivesse conhecido há 9 anos atrás tinha empolgado imenso trabalho, porque a lição de história que ele nos dá aqui hoje, pô, para mim é, assim, umas longas horas de leituras e de conversas. Portanto, desde mais, muito obrigado ao António por todo este enquadramento, que a mim próprio me fez aprender muito, devo dizer. E claro que muito obrigado ao Dr. Ajudura Santo Silva, que está aqui hoje e que é um apoiante deste projeto, e a Globemkern, por terem apoiado tudo isto. É uma honra, é uma verdadeira honra para mim poder estar aqui hoje a mostrar este trabalho. Fazendo um bocadinho, um recuo e uma introdução ao que é que me voou este trabalho, eu sou um filho da democracia portuguesa, nasci em 1980 e nasci numa altura em que pouco se falava da história, da memória histórica da ditadura portuguesa. Tive a sorte e o azar, o azar para eles, a sorte para mim de ter dois avós que foram presos políticos, o azar deles porque o meu avô passou quase 19 anos preso e a minha avó 6, a minha sorte por ter visto toda a família da parte materna ser afetada por isto e despertar em mim uma grande curiosidade por estes assuntos. Essa curiosidade foi aumentada pelo facto de nas escolas portuguesas, até hoje se falar muito pouco do período do Estado Novo, se falar muito pouco da tortura, se falar muito pouco dos abusos de direitos humanos, o que fez, obviamente ligado à minha educação pessoal, à minha história pessoal, às minhas visões, é aquilo que me foi transmitido pela família, a ter uma apetência natural para olhar para estes temas, mas depois também ao mesmo tempo desenvolve uma linguagem que é difícil para quem quer falar de história, que é a fotografia, porque eu fotografo hoje, não era nascido antes do 25 de Abril, mas quero ir olhar para estes temas. E isto ocupou grande parte da minha vida profissional, dos últimos 15 anos, a pensar nestas coisas e a pensar como é que eu posso transmitir estas memórias de forma visual e de forma visual nos dias de hoje, que é o meu trabalho como autor. E então, a partir desse princípio e durante alguns anos estive a trabalhar no meu primeiro livro, que foi o Porto Livro Pensamento, e ao mesmo tempo eu já trabalhava muito e para desmistificar aqui um pouco o que diz o António, eu não trabalho só nestes temas, até porque senão estaria muito mais elegante do que vocês me veem aqui hoje, porque morria de fome, literalmente, mas trabalho como fotojornalista com a atualidade, com histórias e reportagens, não diria dos corpos fumegantes, mas em situações, algumas delas críticas, e em que também documento a atualidade dos factos, mas que vem em paralelo com este trabalho de ir lado a lado, com a memória histórica, com aquilo que as pessoas já não falam na atualidade, mas que também ainda não vem nos livros de história, como eu acho que deveria vir. Isso levou-me, a partir de 2002, a trabalhar muito na América Latina, e começo a dar-me conta, não só dos países do Condor, por onde eu acabei por passar e trabalhar muito, e onde hoje vivo, mas também de outros problemas, de outras ditaduras, como a ditadura cubana, em que também tentei trabalhar estes temas, até deixarem de estar vistos, que é um direito que desassiste, e um problema para mim, mas pronto, faz parte. E então foi basicamente desse princípio que eu parti com uma, acho que uma enorme inconsciência, mas acho que enorme inconsciência também, para quem tem 24 anos e acha que o mundo é imparável, de achar que se tinha feito um livro em Portugal, um país pequeno, com pouca memória histórica, também o podia fazer na América do Sul, em 6 países de dimensões continentais, sem dinheiro, mas cheio de vontade, e assim foi, escrevi uma proposta, que mandei para várias revistas com que eu trabalhava, que obviamente Niemann disse que sim, e o meu sonho original era que, tipo, a National Geographic me desse, assim, um montante importante de dinheiro, e me disse, é, se tens 6 meses ou 1 ano para fazer isto, e durante 6 meses ou 1 ano, não fazia outra coisa senão isto, e saia dali com o trabalho feito sobre o Condor. Claro que isso, ao não acontecer, também me chamou um pouco mais para a realidade, e dos tempos que este tipo de trabalhos pedem e requerem, não só pelo que aconteceu no passado, como pelo que está a acontecer no presente. A história, quando eu a comecei, em 2005, a investigar, era muito diferente do que é hoje. Em 2005, na Argentina, não havia julgamentos, muito grande parte dos centros, antigos centros clandestinos de tortura e detenção, estavam fechados, e as políticas internas do país foram mudando, e hoje em dia temos 580 militares condenados, mais 1.500 processados. Portanto, existem passos que o tempo, mais uma vez o tempo, me permitiu pensar, olhar e fotografar, e aí ter assim, uma palavra a dizer, na linguagem que eu funcione, que é a linguagem da imagem e da fotografia. Portanto, eu parti desse princípio, e desde muito cedo defini o corpo central do trabalho, e vou começar a mostrar algumas imagens. Eu parti da base principal do meu trabalho, o eixo central, como eu lhe chamo, foi, porque eu tinha que começar a definir o que é que eu queria fotografar. E então, basicamente, o eixo central que eu defini à partida, era que eu queria revisitar os lugares onde os fatos tinham acontecido. Eu queria falar com os sobreviventes desta operação, e não só desta operação, mas como das ditaduras em geral. Ou seja, eu queria explicar, para mim próprio, e depois para um objeto que eu pensei desde o início, como sendo um livro, o que é que era o cóndor, o que é que tinha acontecido, quem tinham sido as pessoas afetadas. E isso fez com que eu me focasse, primeiramente, obviamente depois de estudar um pouco o que é que tinha acontecido, definir sobreviventes, familiares desaparecidos, e lugares de tortura e desaparição. E eu comecei por fazer isso de uma forma muito básica. Quem é repórter, e alguns estão aqui, sabem que basicamente vamos bater a uma porta, que nos dá o acesso a outra porta, e que nos vai falando de outros casos, e essas ideias vão se abrindo, e eu ia montando na minha cabeça este enorme puzzle, que era como concentrar esta história tão complicada e tão complexa, em imagens, e em imagens limitadas, porque não tinha recursos, nem vontade, de fazer um trabalho extensíssimo sobre isto. E então eu basicamente sentei-me durante muitas horas com várias das vítimas e pedidos para gravar entrevistas, e fui gravando e apercebendo-me das suas histórias, e depois decidi a lugares para as fotografar. Neste caso aqui vemos a Mirtha Clara, que é uma ex-presas política, ela se impresa política na Argentina, que teve o marido assassinado, deu à luz na prisão, e contou-lhe uma história bem complexa, que depois de dois dias a entrevistar, eu decidi fotografá-la num lugar mais tranquilo, que é o Jardim de Rosseidade, em Buenos Aires, e que fez com que... essa ela, que é uma mulher muito forte, e que eu a conheço bastante bem, fizesse essa transição entre a sua força interior e o espaço, que era muito tranquilo. E ao mesmo tempo eu ia visitando os lugares, e ao visitar os lugares, ou os sobreviventes, ou as pessoas que lá trabalhavam, algum destes sítios são hoje os lugares de memória, de direitos humanos, e me iam explicando as histórias. E esta foto, que é uma foto feita no Londres 38, na rua Londres, número 38, na Baixa de Santiago do Chile, só foi possível ser identificado vinte e muitos anos depois da ditadura de Pinochetter Terminal, porque os sobreviventes, que eram levados para estes centros, que eram vendados todo o tempo, torturados, sempre de cara tampada, conseguiram, porque através da venda, ou porém se vendas, é sempre possível ver um pouquinho entre o espaço do nariz e dos olhos, há sempre um bocadinho, e se pode ver pelo chão. E este sítio foi identificado porque os poucos sobreviventes deste lugar conseguiram identificá-lo por causa dos azulejos do chão. eles deram a descrição, não, nós entrávamos, havia uma porta de madeira, havia uns azulejos brancos e pretos, subiam-nos por uma escada em caracol e levavam-nos por umas salas onde nos torturavam. E quando a antropóloga com que eu estava me explicou isso, eu disse, ah, então aqui é fácil, aqui a foto é a foto do chão. E daí o significado desta imagem é porque era o que era de facto possível para as pessoas que entravam nestes lugares ver e isso ajudou depois e muitos anos depois a identificar e a recuperar estes lugares que ainda estavam guardados nos segredos dos deuses. Portanto, o tipo de trabalho que eu fui fazendo foi muito tentando pensar o que seria estar ali e eu passei muito tempo dentro destes lugares. Há muitas vezes acompanhado, muitas vezes sozinho e sentava-me e ficava a pensar o que seria isto. E depois há lugares onde as pessoas que têm mais apetência ou mais idade lembram-se seguramente de quando foi o golpe em Santiago. Havia o estádio nacional onde foi transformado num enorme campo de concentração e os próprios jornalistas internacionais que estavam a cobrir foram convidados a ir visitar um campo de concentração e fotografar. E então há imagens brutais das pessoas que pediam e que explicavam que estavam a ser torturadas e que estavam a ser mortas. E tudo ao mesmo tempo enquanto estavam nas bancadas, eles do lado, ou os presos do lado das bancadas e os jornalistas do lado da pista de Taratama, a pista de corrida. E eu, baseando-me nisso e este ainda hoje é o Estádio Nacional de Santiago onde a seleção chilena continua a jogar apenas tendo este lugar que foi preservado com as bancadas originais todo o resto foi mudado. Então fui para lá também fotografar e isso levou-me mais uma vez a pensar o que é que aconteceu aqui e de que forma é que isso se pode traduzir visualmente. Obviamente que se vocês olhassem para esta imagem dizem é uma paisagem de uma coisa tipo deserto não sabem muito bem o que é que está ali a acontecer. Mas eu acho que a grande vantagem do livro em relação a mim estar aqui a falar é que tudo isto está muito bem explicado e explicado de forma muito factual. Este, por exemplo, é uma imagem do deserto do Atacama no norte do Chile um dos lugares mais áridos da Terra onde logo depois do golpe em Santiago no Chile em 1973 houve uma caravana como lhe chamaram que era um grupo militar enviado com o general Stark enviado pelo Pinochet para varrer as prisões de todo o país e executar os preços políticos. E a caravana da morte terminou aqui no deserto do Atacama. Até hoje existe um grupo de mães, mulheres irmãs, filhos, filhas que continuam à procura dos restos dos seus seres queridos. E eu tive o enorme privilégio de poder passar algum tempo com eles e de retratá-los num lugar onde foi encontrada nos anos 80 uma grande fossa comum onde haviam alguns ossos ossos esses que só foram encontrados devido à grande obstinação e mais uma vez usando a palavra obstinação destas mulheres que aqui estão que mesmo durante a ditadura e mesmo enfrentando tudo e todos incluindo os militares não desistiram de ir para o deserto uma por uma a varrer literalmente o deserto e à procura de vestígios até que onde encontraram ossos ossos que estavam pequenos ossos que estavam no chão e aí fez-se um grande alarido trouxeram-se as máquinas e começaram-se a exumar alguns corpos. Portanto quando a Alexandra que aqui está e a quem muito agradeço diz que eu sou o fotógrafo mais obstinado que ela conhece quando a Madalena fala da minha obstinação na verdade eu não sou particularmente obstinado depois de seguir exemplos como estes em que pessoas andam 30 anos à procura do seu irmão do seu filho do seu seu querido e depois de privar algum tempo com eles eu sinto que sinceramente não tenho outra opção se não continuar com este trabalho porque seria de certa maneira retirar-lhes aquilo que eu lhes quero dar que é a voz que é a sua imagem que é as suas histórias e isso não seria possível abandonando este trabalho porque não há dinheiro ou porque isto ou porque aquilo portanto eu durante muitos anos fiz isto enquanto fotógrafo de atualidade também e jornais como a New York Times mandavam para o Xio cobrir uma determinada reportagem e eu ficava durante mais tempo ficava durante mais alguns dias mais uma semana e continuava a acompanhar este esta esta história que já não nada tinha a ver com o jornal mas pelos meus próprios meios e uma vez que já lá estava aproveitava e assim também poupava algum dinheiro por outro lado com o declínio da imprensa e da fotografia na imprensa como se conhecia antigamente isto deixou-me uma posição um pouco delicada que era eu já tinha este trabalho no andamento mas tinha cada vez menos trabalho de encomenda e eventualmente eu mudei-me durante um período para a Europa para a França e depois para Portugal e não tinha dinheiro para continuar e coincidiu esse momento com uma um período interessante na fotografia e nas novas tecnologias que foi o início das campanhas de crowdfunding isto em 2011 eu estava na Líbia a correr a primavera árabe e encontrei-me com um fotógrafo que eu já conhecia de nome o Karim Ben Khalifa que estava a começar uma uma plataforma de crowdfunding chamada Emphasis e depois daquela conversa ali enquanto não se passava nada naquele dia aquilo ficou na minha cabeça e depois ao voltar da Líbia eu disse não isto podia ser uma boa tentativa para conseguir voltar para o terreno e fui falar com ele e ele disse olha precisas de voltar aos três países como é que tu queres fazer e decidimos dividir isto em três porque obviamente era muito dinheiro para eu ir trabalhar como precisava então dividimos isto em três em três momentos que foi uma primeira viagem ao Brasil depois fiz uma segunda campanha que levou a Argentina e ao Chile e uma terceira que levou a Paraguai a Uruguai e ao Bolívia e felizmente isso foi possível eu consegui captar o dinheiro que precisava para pagar as despesas de toda esta produção e assim foi entre 2011 e 2012 consegui passar o fim de cinco semanas portanto quase cinco meses só a trabalhar nisto coisa que nunca tinha conseguido porque precisava sempre de fazer outras coisas ao mesmo tempo para me cobrirem as despesas isso foi foi de facto algo para mim muito interessante e no processo neste processo de captação de imagens foi algo fundamental porque me permitiu de facto só pensar nisto isto para vos fazer um enquadramento do que daquilo que me levou a estar aqui hoje depois disso entrámos num processo mais mais estático mas não menos interessante que foi o processo de amar o livro e esse processo por incrível que pareça vocês têm aí hoje o livro à vossa frente demorou um ano e meio que era de eu exter com a Bárbara com assim com as fotografias soltas a pensar numa sequência lógica a escrever texto porque a Bárbara desde logo disse não mas essas histórias todas que me estás a contar tens que a escrever e então deu-se quase um milagre que foi eu no meu português sempre bastante macarrónico comecei a escrever e depois um anjo da guarda chamado Alexandre Lucas Coelho entre vários dos seus projetos e livros e reportagens e ajudando a editar e a cortar estes textos que eram longuíssimos e assim se conseguiu o resultado que vocês têm à vossa frente não só do texto a imagem do desenho que foi feito entre mim o Pedro Zeppa ou a pesquisa de materiais e a minha ideia também ela é um pouco obstinada em que isto não poderia ser um livro para fazer só em português ou só em português ou só em espanhol mas que eu queria fazer três edições deste livro queria fazer uma edição em português para poder estar em Portugal e no Brasil uma edição em espanhol para estar em Espanha e toda a América Latina que fala espanhol e uma edição em inglês para as pessoas que não sabem português nem espanhol que quisessem ler e aprender sobre isto nomeadamente um público norte-americano que teve o estado norte-americano um álbum envolvimento que já aqui falámos e que isso me levou a optar por essas três edições que são exatamente iguais mas cada uma com o seu idioma e depois para vos recuar um pouco eu não me singi de facto aos anos do Condor aqueles anos entre 1975 e 1980 nunca se sabe muito bem quando é que isto terminou mas para mim o meu objetivo era mostrar não com o rigor histórico ou factual só o período do Condor mas ir muito amontante e muito ajudante explicar onde é que isto tudo tinha vindo e para onde é que isto tudo tinha ido a seguir então deviam ter começado com casos que aconteceram nos anos 60 em filha do Araguaia no início dos anos 70 no norte do Brasil que foi completamente aniquilada e exterminada a depois casos concretos do Condor como este casal que está aqui que é o Ariel e a peço desculpa eu e os nomes sou terrível mas já me vai voltar a Alicia a Alicia e o Ariel que estavam exilados os dois na Argentina em 1976 depois do golpe que aconteceu no Uruguai que instituiu a ditadura uruguaia e aconteceu esse golpe eles foram para Buenos Aires do outro lado do rio literalmente a três horas de barco e viviam tranquilamente tinham um partido político organizado e um dia foram sequestrados ela primeiro e ele logo a seguir foram levados para um lugar chamado Automotores Orleti onde ao chegar estavam militares chilenos e uruguaios para os interrogar e torturar para a dos argentinos e esta é a sala onde eles foram torturados este processo que vocês veem aqui é quase um processo arqueológico de uma maneira mas de outro também é um processo muito burocrático porque o Orleti quando eu comecei a trabalhar nisto em 2005 era uma propriedade privada depois disso o Estado da Rete tinha decidido comprá-lo a cidade se não me engano a cidade de Buenos Aires tinha sido comprá-lo mas entretanto desapareceu o dinheiro que era para comprar e eu falei uns anos em que ninguém podia entrar a não ser o juízo até que finalmente em 2012 portanto estamos a falar sete anos depois de ter começado isto virou um centro de memória histórica e eu pude finalmente visitar e fotografar este lugar portanto este trabalho durou também tanto tempo porque as próprias peças do puzzle se iam mexendo e então eu passei mais uma vez acho que foi uma manhã em Orleti a fotografar e a ser acompanhado e isso fez com que para mim e esta é outra imagem importante para isso eu me fizesse também pensar muito eu estava a pedir uma coisa enorme a estas pessoas que era exporem-se e exporem-se as suas histórias a mim à minha máquina ao meu gravador mas ao mesmo tempo também tinha que fazer alguma coisa para trazer as emoções que elas tinham vivido porque 35 anos depois dos factos não é fácil as pessoas reviverem mas também não é fácil para as pessoas sentirem isto de forma tão perto porque já passou muito tempo e houve um dia que eu estava no Uruguai e fui falar com a Anaíte Aronian que é esta senhora que está aqui a Anaíte teve 12 anos presa foi presa mal tinha 20 anos e saiu com 32 e a Anaíte muito inérgica falámos horas e horas e eu disse olha eu agora quero fotografar na prisão onde tu estiveste presa e ela ficou assim um bocado gelada porque a prisão onde ela tinha estado presa foi desativada durante uns anos mas depois o presidente muito conhecido no mundo inteiro Pepe Mujica tinha voltado a ativar essa prisão porque faltavam prisões no Uruguai e então decidiu temos ali um espaço vazio que já está preparado vamos usá-lo e vamos reabri-lo para prisioneiros de baixa perigosidade então o Uruguai tem a grande vantagem de ter 12 milhões de vacas 6 milhões de ovelhas e 3 milhões de pessoas quer dizer que toda a gente se conhece literalmente e a Anaíte pegou no telefone e duas horas depois eu tinha autorização para entrar numa cadeia com ela fotografar à vontade e não só isso como o diretor da prisão estava contente para eu estar lá que é uma coisa estranha e a imagem que vocês estão a ver está iluminada também deste lado por um preso que tinha muita curiosidade em fotografia até o primo para ser meu assistente foi quase uma obra escrava e ele segurava-me no refletor enquanto via o que eu andava ali a fazer claro que tudo isto é meio anedótico mas o que fez que esta expressão da Anaíte não foi minimamente perdida ou encenada era o que ela estava a sentir depois de voltar a entrar na sala onde ela passou 12 anos com todo aquele ambiente com os guardas prisionais com os presos e ela estava havia uma grande grande tensão ali mas que era precisamente aquilo que eu procurava retratar e esta é a ala das celas onde ela passou grande parte do seu cárcere que até hoje continua como eu já vos disse a ser uma prisão portanto continua completamente ativo o sistema de encarceração portanto estes são pequenos são pequenas anedotas e pequenos episódios do que eu fui vivendo nestes últimos nove anos claro que não foram só nove anos a trabalhar nisto mas fez com que eu refletisse muito sobre o que é o papel da fotografia e hoje em dia quando todos nós temos um telemóvel que tem uma máquina fotográfica que fotografamos a todo o tempo e que não sabemos muito bem porque é que fotografamos curiosamente neste processo fez com que eu fotografasse cada vez menos e que quase só fotografasse quando sabia exatamente aquilo que eu queria dizer com estas imagens que é tudo o contrário do que há dez anos atrás quando eu comecei este trabalho que eu fotografava muito por instinto e andava sempre de máquina e fotografava o tempo todo se calhar estava aqui a falar com vocês se acaba a máquina e fotografava porque estão a desolhar para mim portanto hoje em dia a minha própria relação com a fotografia mudou muito e faz com que eu com que eu continue a olhar e a pensar naquilo que estou a fazer mas também a questionar muito os limites daquilo que eu faço e o que é que o que é que está aqui em causa não é? o que é que eu posso dizer o que é que eu posso aportar como fotógrafo ou como autor a isto isso fez também com que eu em longuíssimas discussões que tive com o livro ou antes de armar o livro e houve uma editora que foi a minha editora na New Yorker a diretora de fotografia da New Yorker que com uma enorme paciência a Elizabeth Piondi com uma enorme paciência decidiu aceitar o reto que eu lhe lancei de me ajudar a editar isto então um dia eu tinha levado 150 rolos que tinha acabado de revelar portanto pus as provas de contato todas à frente e depois de estarmos uma hora ou duas a olhar para aquilo ela disse aqui temos todas as representações do passado mas não temos o passado e tu citaste aqui o Gil Pérez e os livros do Gil estavam em cima da mesa e nós estávamos a olhar para aquilo tudo para a Bosnia para a Rwanda para o Irão e aí eu tive uma ideia que não foi luminosa mas que a mim me resolveu um grande problema que era eu sabia onde é que estavam os arquivos havia várias imagens deste período que eram inéditas que pertenciam a tribunais que pertenciam a fotógrafos locais que na altura fotografaram mas não puderam publicar por causa da censura e então eu como ia voltar para a região com esta história do crowdfunding decidi também pegar nos arquivos e começar a olhar para os arquivos de forma a eu não representar só o passado mas ter também a presença das imagens do passado e esse é o primeiro capítulo do livro é para onde tudo isto arranca é para onde as pessoas podem começar a perceber um bocadinho daquilo que aconteceu isso para mim foi extraordinário porque eu deixei de ser fotógrafo para ser de certa forma comissário deste livro e acho que isso a mim também me ensinou muito e eu tentar respeitando ao máximo o trabalho das pessoas que fotografaram há 40 anos representar isso e criar uma narrativa com isso descartando um bocado as minhas imagens e eu digo e não é mentira nenhuma que quase podia ter feito um livro só de imagens de arquivo porque existem imagens extraordinárias e que merecem ser vistas mas esse é outro departamento que pode ser que no futuro dê alguns frutos e para terminar eu gostava antes de passar a palavra ao Abel de falar do Condor no Presente e o Condor no Presente é um momento histórico muito especial com grande coragem política e com grande existência de muita gente na Argentina em 2004 se eu não me engano mas o Abel falar-vos-á disso com mais precisão em 2004 foram revogadas as leis que davam a amnistia a todos os militares que estiveram envolvidos nestes crimes e em 2006 começaram os julgamentos e hoje em dia existem como eu já referi aqui 580 militares que estão presos e condenados grande parte deles há muitos anos de prisão prisões perpétuas e o Estado Argentino neste processo ofereceu-lhes tudo aquilo que eles não ofereceram quando eram poder que era direito à resposta direito a defenderem-se direito a cumprirem-se tratados internacionais e eles hoje estão em prisões comuns mas com e o Abel ainda hoje sabe muito mais disso do que eu com alguns privilégios e com algumas rivalias que outros prisioneiros comuns argentinos não têm mas também é a forma e eu aqui vou citar um fiscal argentino que me disse uma vez a melhor maneira que nós temos de desligar isto é tratá-los sempre muito bem porque eles têm 80 anos ou 70 ou 60 e quanto mais nós os cuidarmos mais tempo eles vão passar presos e este senhor está aqui sentado hoje e não quero-vos apresentar para o Abel Córdoba quem me deu acesso não me deu acesso não me deu mas ajudou-me muito a conseguir algumas das imagens que aqui estão em Beia Branca um dos principais julgamentos em que ele conseguiu a condenação de vários dos 17 acusados a prisão perpétua e foi e continua a ser um aspecto extraordinário da vida da Argentina atual e eu cada vez que vou assistir a um destes julgamentos tenho a impressão de estar a assistir aos julgamentos de Nuremberg que eu obviamente nunca não assisti mas que tem uma importância histórica enorme para mim nos dias de hoje no que se trata de justiça justiça no pós-guerra ou nos pós-factos termino com uma imagem que é a imagem deste senhor e que também remete a um episódio interessante o Johnny Anderson para quem não o conhece é um biógrafo do Che Guevara entre outras coisas um grande repórter da revista New Yorker para a qual eu tenho o prazer de trabalhar graças à visão do Johnny de querer trabalhar comigo convence os jornais os editores a que me deem trabalho e eu numa destas sessões de revelação que dão a três dias revelar 150 rolos estava com o Johnny Anderson e mostrei as provas de contacto e ele olhou para esta imagem e disse não lhe fiz qualquer comentário do que é que era do que é que não era e ele olhou para esta imagem e disse esta pessoa é culpada e eu fiquei a olhar para ele e disse porquê porque só quem tem a esconder muito é que olha para as mãos e não olha para a frente e aqui encerro este é o tuco a Rulliano é um dos principais carrascos da Argentina que tem três condenações duas e se apropriou em uma cinquenta anos obrigado aplausos e aí e aí